Oi, meu nome é Fernanda, meu apelido é Paula, eu sou do segundo ano da Psicologia na USP de Ribeirão e eu vim responder uma das perguntas que vocês mandaram. A pergunta é, é verdade que em Ribeirão o curso tem menos abordagens do que São Paulo? Quais são? Isso significa que não tem como você aprender essas outras abordagens ou isso apresentado em disciplinas adaptativas? Bom, é verdade que o curso de São Paulo, por ter mais professores, por ser um ambiente um pouco maior, tem um pouco mais de especialistas em áreas mais diferenciadas do que tem em Ribeirão. Então em Ribeirão, por exemplo, se tem acho que 40 professores ou algo do tipo, em São Paulo tem 100, 100 e poucos. Então tem uma diferença um pouco nesse sentido de, não necessariamente de abordagens, mas de áreas de estudo. Então em São Paulo tem uma quantidade maior de áreas de estudo um pouco mais específicas, um pouco mais, é, mais amplas, não mais amplas, mas várias áreas um pouco mais específicas do que tem em Ribeirão. Quanto às abordagens da psicologia, as principais, assim, as mais conhecidas, que seriam a psicanálise do Freud, do Lacan e análise do comportamento, o behaviorismo, você vai ter um nível basal, meio que parecido, apesar de a psicanálise ser um pouco mais forte em São Paulo, mas a diferença não é tão grande assim, é, você vai ter um nível basal nas duas, nos dois campos que você escolher. Há outras abordagens, por sua vez, as mais específicas, por exemplo, a psicanálise do Jung, o humanismo do Rogers, é, constitucionismo, terapia cognitivo-comportamental, acaba variando um pouquinho de campus para campus. Em Ribeirão, a terapia cognitivo-comportamental é bem forte, eu acho que é até um pouco mais forte do que em São Paulo, é, mas em São Paulo, outras abordagens acabam, às vezes, aparecendo mais oportunidades por essa maior quantidade de professores que tem lá. Porém, nada, em Ribeirão também é bem forte, nada impede você de conhecer todas as abordagens em Ribeirão, que você vai ter todas em um nível basal, e depois ir atrás de uma especialização em outras cidades, se você ver que a sua abordagem é muito mais forte em outro lugar. Porém, aqui em Ribeirão, eu acredito que todas as abordagens são minimamente abordadas de uma maneira que você consegue conhecer um pouco mais sobre elas, independente do campus que você escolha, você não vai ter nenhum grande prejuízo no seu aprendizado basal, assim, então você vai sair das duas faculdades sabendo mais ou menos, é, um pouco sobre quase todas as abordagens que existem, seja pelas disciplinas obrigatórias, quanto pelas optativas que são oferecidas, então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, que você vai ter conhecimento dessas abordagens em qualquer um dos campos que você escolha. Em São Paulo, acaba te ferindo um pouco mais por ter essas maiores oportunidades de especialização. Acho que é isso. Obrigado. 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 Obrigado.